Com a chegada de milhões de imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras e nos centros urbanos, o Brasil mudou. Em menos de 30 anos, a população de São Paulo saltou de 60 mil para quase 600 mil habitantes. O governo brasileiro tinha interesse em substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra imigrante, de preferência europeia, de preferência branca. Com os italianos e espanhóis que aqui chegaram, vieram também novas ideias de mudança social, entre elas o anarquismo. O anarquismo é uma ideologia e como ideologia ela pretende transformar a realidade. Uma sociedade, obviamente, sem Estado, com o fim do Estado, a substituição desse Estado por organizações de trabalhadores. Por causa da Primeira Guerra Mundial, os alimentos do Brasil ficaram mais caros, sem que houvesse um reajuste nos salários. Por décadas, os operários lutaram por melhores condições de trabalho e pelo direito de se mobilizar. Isolados, encontraram uma voz comum nos sindicatos e nos jornais operários. Entre eles, a plebe do jornalista e anarquista Edgar Lenhold. Esses jornais, eles comunicavam à classe trabalhadora parte das demandas, claro, com um filtro ideológico. E mais um filtro ideológico que formava, em alguma medida, uma cultura, isso é muito importante, uma cultura política de protesto. Então, essa cultura política de protesto, ela, em grande medida, ela é autoral dos anarquistas. Ou seja, a autoria dela é essencialmente libertária. Nem todas as pessoas que estão no sindicato são anarquistas, mas é muito claro que as principais ideias que estão na gestão do movimento operário são ideias anarquistas, como de autogestão, eles são anti-estatais, anti-herárquicas. Esse edifício na Moca, na zona leste da capital paulista, abriga atualmente um supermercado. Mas no passado, aqui funcionava uma indústria têxtil, chamada cotonifício-cresp. Em 1917, os operários dessa fábrica, incluindo mulheres e crianças, entraram em greve. Eles exigiam um aumento salarial de 20% e a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Grande parte desse operariado do cotonifício era mulheres e crianças, com escalas de trabalho, assim, de 12 horas, né? Com pouco, quase, crianças, inclusive, sendo penalizadas, se não produziam o quanto esses industriais gostariam, ganhando muito pouco. Naquela semana, outras classes de trabalhadores também cruzaram os braços. Anarquistas, portando a bandeira preta, lideraram a greve geral. Dias depois da morte do sapateiro e anarquista espanhol José Martínez, 70 mil pessoas saíram às ruas. O maior movimento de contestação operária do Brasil até então. A repressão era realmente, era brutal e era considerada quase um alimento natural. Porque esses, geralmente o movimento dos trabalhadores era associado ao anarquismo, também para destacar a periculosidade. Porque os anarquistas, tanto assim, em parte da grande imprensa ou no discurso do Estado, eram apresentados como bandidos, quase. Além da paralisação, outras formas de ação direta eram a sabotagem, o boicote e o confronto com policiais. Uma greve que luta por 8 horas de trabalho, por melhores condições, assim, da mulher dentro da fábrica. Na que o menor não trabalha no período de madrugada, que era muito comum. Um aumento de salários, né? E que vai se generalizar numa greve na cidade inteira e que depois vai ter surgimento de greves em outras cidades, como greve de solidariedade. Empresários acataram parte das reivindicações para pôr fim à greve. As lutas, no caso, e essa também se evidencia, não era somente pela melhoria das condições de vida e de trabalho, mas um esforço de tentar criar condições mínimas de democracia no Brasil, onde as associações, as organizações de trabalhadores fossem reconhecidas como um elemento legítimo na sociedade. Esse é o momento em que isso acontece. Assim como na greve geral, os recentes protestos também se espalharam por várias cidades, os manifestantes se valeram de ações diretas e as reivindicações foram parcialmente atendidas. O caráter popular, popular, da greve 17, na minha apreciação, é mais evidente do que as atuais manifestações. Nem por isso as atuais manifestações são menos justas e menos importantes. Então, não sejamos nostálgicos, mas façamos, obviamente, o elogio àquilo que do passado ficou e que nós, em alguma medida, estamos nos beneficiando. E a ação direta, certamente, é o elemento de benefício para 1917 e para os tempos atuais. Amanhã, na última reportagem da série, vamos ver quem são e onde atuam os grupos brasileiros organizados que assumem a bandeira anarquista no século XXI. E septem migrated rapidamente na história, e depois, aulas refutarem toda a gente, vai no exploded no céu, ao tanto tempo aqui, Santohen apenasciação, como você já teve, são saiteit ficar допostas o amido, elas são todos os minutos aqui atrás,